Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar a você como é que cria um Tewart da forma correta. Edita para postar, né? Que a pessoa me pediu para ensinar ele, então eu achei interessante fazer esse tutorialzinho rapidinho. Como é que você cria que a pessoa falou que não sabia, beleza? Então eu vou fazer da forma correta. Como editar ele corretamente para você postar? De repente tem gente que ainda tem dúvida, ok? Beleza? Se não for inscrito no canal, já se inscreva, faça o seu comentário aí, ativa o sininho de notificações, beleza? Vamos sem enrolação. Eu sei que é simples demais, mas já que tem pessoas que não sabem ainda, então eu vou mostrar da forma correta como edita um Tewart, ok? Então vamos ser rápidos. Clica no aplicativo do YouTube, vai aparecer para você dessa forma. Você vai aqui no sinalzinho de mais, embaixo, no rodapé, e clicou. Entrou. Se você clicou, vai aparecer dessa forma. Certamente quem não é monetizado ainda só não vai aparecer isso aqui, pelo que eu sei. Só a transmissão ao vivo, se você não tiver pelo menos mil inscritos. Mas é como editar um Tewart, para postar da forma correta, ok? Então bora lá. O que acontece? Você clicou aqui. O que acontece? Eu vou excluir isso aqui, porque eu tinha criado aqui. Isso aí tudo bem, beleza. Agora vamos lá. Vai aparecer dessa forma. Para mim já apareceu com a câmera frontal, porque eu tinha mudado. Beleza? Mas se você quer usar a câmera traseira, onde? A pessoa falou para mim, eu não consegui mudar, inverter as câmeras. Você olha na sua tela que vai aparecer essa setazinha aqui, ó, em cima. Essa setazinha circulatória assim, ó. Aí você clicou, mudou. Está mostrando a parede do estúdio, que é a minha mão aqui na frente, beleza? E você clica, deixa para cá que fica mais, não se assuste não, que sou eu mesmo. Eu estou fazendo esse tutorialzinho, porque eu achei interessante fazer. E posta logo no canal, já que tem pessoas que não... Eu vou usar essa, né? Posso estar no canal e mandar para ele. E para mudar o tempo, como é que muda o tempo? Em cima, 15 segundos, você clicou, muda para 60. Se você for falar um pouco mais, grava de 60. Certamente é melhor você gravar com 15, porque o YouTube vai te dar mais moral, entendeu? Com 15 segundos. O que eu vou falar é rapidinho, então eu vou usar o termo 15. Não precisa você, se tiver em 60 segundos, você usar os 60 segundos. Você pode interromper com 30, com 20, com 40, você que manda. Interrompeu, por exemplo, eu vou usar o 60 para você entender melhor. Se você for falar rapidinho, usa 15 segundos, beleza? Então, bora lá. Eu estou espelhando até o meu celular, o meu PC, por isso que eu estou falando aqui. Claro que aqui eu estou falando, está me vendo, mas eu estou espelhando lá. Aí eu estou olhando para lá. Beleza? Vamos lá. Você clicou aqui na... Claro que está vermelho embaixo, você sabe que é para gravar. Por exemplo, eu vou falar para você. Pessoal, se inscreva no meu canal, quem não for inscrito. E também ative o sininho de notificações, faça o seu comentário aí, ok? Beleza? E vamos lá para o tutorial. Beleza? Interrompeu, bacana. Clicou de novo em cima, belezinha. Aí aparece essa setazinha aqui, que todo mundo conhece ela, para prosseguir. Aí você clicou nela de novo, vê que eu interrompi. Eu interrompi antes de completar os 60 segundos. Eu falei, pronto, acabou. É aquilo aí, eu fiz só para você entender, beleza? Aqui, o que está passando agora para você, é o que eu gravei. Porque agora eu vou mostrar para você como é que faz o que vai aparecer para você agora. O que eu vou editar aqui é a capa, ou a thumbnail do Stuart, entendeu? Aí o que nós vamos escrever? Vou digitar. Vamos falar... Eu vejo que eu falei bem simples mesmo. Escreve. Como, vou colocar aqui, como, rapidinho, como, editar, um, é isso, um, short. É assim que pronuncia. Eu acho que eu falei até bonito. Beleza. Clica em cima aqui para você... Aí você pode diminuir, claro. Você pode diminuir. Aí você vai diminuir aqui para centralizar, bacaninha. Pode ser bem aqui, né? Tá bom aí. Beleza? Como editar um short. O que acontece? Próximo, aparece em cima. Você editou. Aqui você pode mudar as cores, a cor que você quiser do fundo e tudo. Beleza, mas se não enrola demais. Beleza. Aí a thumbnail do seu vídeo. Vai aparecer isso lá no YouTube, quando as pessoas... O que você tiver falado ou gravado, você tem que pôr o que é aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui. Como editar um short. E próximo. Vamos próximo. Beleza? O que vai aparecer? Tranquilo. Aqui você já vai escrever o título do seu short. A mesma coisa de novo. Como, né? Claro que você como editar. É isso? Vou editar. Um, de novo. Short. O que que acontece? Eu fiz letra maiúscula, mas beleza. Você faz do jeito que você quiser. Você usa as hashtags aqui. As hashtags que é bom. É o short. Ela vai ficar aqui. YouTube. E usa as hashtags que você quiser. No short é bom. Dependendo do vídeo que você vai gravar, você usa as hashtags que você quiser. Ou seja, eu poderia acrescentar a hashtag aqui, tutorial, né? Contra. E botar um tzinho. Se botar um t, já aparece tutorial. Eu falei, ó. Já acrescenta tutorial. Beleza. Isso aqui é interessante pra você que vai postar o vídeo. Ó. Não listado. Não listado, né? Não listado. Não coloca público logo. Depois você volta lá no YouTube Studio e eu coloco não listado. Depois eu coloco, vou lá e edito de novo e coloco público. Não coloca público que você pode se dar mal. Deixa não listado ou privado. Depois você muda. Pro YouTube fazer uma pesquisa no seu vídeo. Fazer uma análise no seu vídeo pra ver se não tem alguma coisa errada. Beleza? Então bora lá. Aqui você deixa não listado. Local você coloca. Eu vou editar aqui. Eu não sou bobo. É Home, que é o meu estúdio. É Home Estúdio Caló. Home Estúdio Caló. Eu tenho a página. Apareceu? Botei. Home Estúdio Caló apareceu. Claro que é aqui onde eu estou. E aqui. Você não pode esquecer disso aqui. Tem gente postando vídeo e deixando aqui errado. Tá vendo que aparece. Você tem que colocar no modo não é conteúdo para criança. Porque o YouTube, quando você coloca sim é conteúdo para criança, Não consegue fazer comentários no vídeo da pessoa porque o YouTube corta essa privacidade. Beleza? Você não pode esquecer disso. Tem que colocar não é conteúdo para criança. Beleza? Você volta e pronto. O seu Twitter está pronto para ser postado. Beleza? Você clicou aqui. Enviar. Twitter. Beleza? O que acontece? Você espera ele postar. Belezinha? Aí você vai entrar no YouTube Estúdio. Vê o vídeo. E vai lá onde eu te mostrei. Que já pode, aqui eu posso enrolar um pouquinho. Você quiser esperar. Que vai postar rapidinho para assistir. O YouTube já vai liberar. Pronto para ser. Beleza? Aí você já vai lá no YouTube Estúdio. E edita seu vídeo. E coloca público. Beleza? Essa aí. Dessa forma é o jeito correto para você mandar. Tranquilo? Então, fica essa dica aí. Para você. Você que não foi inscrito no canal. Se inscreva. E mostrando aqui meu canal rapidinho para vocês. É esse aqui que é meu canal. Beleza? Valeu. Oswaldo Caló. Tranquilo? Um abraço.